Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Família Almeida na Roça e no vídeo de hoje a gente vai mostrar, ó, pintando a nossa geladeira Olha o estado, pessoal, que está a minha geladeira Olha a frente da geladeira como está Olha do lado ou do outro lado como está a minha geladeira Mas aí a nossa geladeira vai ficar novinha, pessoal Você está vendo antes, que é esse daqui, né? E você vai ver o depois, como é que vai ficar Vai ficar novíssima, pessoal Então acompanha aí Bom, pessoal, a gente já começou, ó Na verdade, né, o profissional aqui é seu Macedo A gente chamou, eu comprei uns materiais, pessoal E não serviam, porque não eram os materiais adequados Aí eu chamei ele para estar fazendo esse serviço aqui Aí ele já, de início, ó, começou a tirar Eu estou gravando aqui, pessoal, porque ele permitiu que eu gravasse Não foi, seu Macedo? Aham, tranquilo E aí, de início, ele tem que tirar essa pecinha Para que o serviço fique bem feito Aí, ó Ele já tirou E a geladeira está assim, ó Um pouquinho acabada Mas vai ficar nova Mas vai ficar nova, né, seu Macedo? Ele é excelente profissional O pessoal aqui da região chama muito ele E você vai ver como é que vai ficar o serviço dessa geladeira Aqui, minha gente, ele já tirou a porta da geladeira E já colocou aqui, ó Isso aí é para o senhor já tirar a tinta, né, seu Macedo? É, eu vou já Processo de lixamento Para arrancar a tinta toda e ir para ferro Depois de dar um produto que se chama preto vinílico Depois de dar umas massas Depois de lixa Depois de dar o praga universal Depois de isola Lixa de novo para poder Deitar esse procedimento de tinta Está vendo, gente, como é o processo? Demorosa A gente pensa Mas é perfeito A gente pensa que é fácil Que a gente pode fazer Mas, às vezes, quando a gente vai fazer Não dá muito certo, não Por isso que eu optei por chamar ele Porque eu vi que não dava para mim Que eu ia piorar a situação da minha geladeira Aqui é uma politriz Que eu trabalho com pintura de polimento de carro E ela me serve também como lixadeira Para poder arrancar a tinta da... Da geladeira, né? Da porta, das laterais Agora vamos ver Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Tchau, tchau. Aí pessoal, esse é o processo aí, viu? Aí, ó, tá indo ferro puro aqui agora. Tá no ferro verde. Aí já não fica mais, é, é, como é que diz, ferrugem, não vai existir mais. Tira todo o ferrugem, né? É um trabalho bem feito, pessoal. É um trabalho bem feito, pessoal. Terminou a frente, né, da porta, agora vai as laterais, né? Pronto, aqui já foi finalizado o tiramento da tinta, já foi. Ó, gente, aqui nós estamos trocando o disco porque ele já foi danificado. Aí a gente vai botar outro, isso aqui já não serve mais. Vai acabar comendo o carrapinho da máquina. Então já vamos colocar outro. E pra vocês que não sabem, não me conhecem, meu nome é Macedo Pintor. Morador do Quilombo, Fazenda Santantã da Jaqueira, viu? Quem tiver interesse no trabalho dele, né? Só deixar aqui, pessoal, nos comentários, aí eu entro em contato com ele, pessoal aqui da região. Aí, se ele tiver disponível, ele vai realizar o seu serviço. Nós pinta a casa, casa, carro, geladeira. Aí, ó. O rapaz é um profissional mesmo. Vai começar agora, ó. Fazer o mesmo processo nas laterais da geladeira. Como vocês acompanharam aí, já foi a porta, agora as laterais. Lixando. Aí eu utilizo essa máquina que facilita mais o trabalho. Não fica um trabalho tão demorado. Aí, pessoal, como é que ele deixa? Lixa direitinho. Não fica certo de ferrugem, canto nenhum. Pode não. Não pode, né? Se ficar, vai poder ser depois do outro. Tá vendo, gente? Como é, tem que tirar todo o excesso de ferrugem. Porque se pintar com algum excesso de ferrugem... Torna com o cabelo. Pronto. Aqui eu tô... Passando a lixa nela toda, de todinha. Pra poder tirar o excesso de ferrugem todo. E... Depois da wasprime. Wasprime é um produto pra poder matar o ferrugem. Já vai ser lavado ainda com... Calvente mineral. Pra poder matar bem o ferrugem. Outra coisa, gente. Quando vocês verem... A geladeira criando assim a cobrinha por baixo... Da pintura. Ela pode ser nova. Cuide porque isso aqui é igual um cupim, ó. Vai embora. Toma todinha esses fiozinhos que você tá vendo aqui, ó. Aqui o ferrugem. Que estranha. Aí sai comendo tudo. Onde ela já tava? Aqui ainda tá chegando. Ele sai correndo igual cupim. Aí quando... Aí se pudesse tudo... É que agora morreu. Bom, gente. Agora nós vamos usar o... O solvente mineral pra tirar o excesso de... Da poeira, da lixa e o ferrugem. Vamos lá. Aqui, gente. Tamo lavando. Passa aí, ó. Esse excesso. Esse excesso ficar... A tinta no futuro, ela vai subir. A pudesse todinha. Ela não figura na base. Então a gente tem que tirar esse excesso da... Poeira... Do lixamento. Pronto. 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 Agora a gente vai deixar ele secar por cima. Mais nada agora. Só depois o outro produto. Ó, esse aqui é o seguinte. É o preto fosso vinílico. Após todo esse processo que eu fiz aí nela. Pra poder matar o ferrugem. Viu? Dentro da pepareira aqui um pouquinho. Eu costumo dar de pincel. Só porque o... O gasta menos. Opa, a pistola gasta muito. Tempo. Energia pela... Pelo aparelho. E... Solvente. Gasta muita coisa aí. Preferindo dar de pincel. Sai até melhor. Sai mais tinta aí. Exato. Aqui o produto secador dele. Senão ele não seca. Mexer. Cabelo. Tomar um pouquinho pra secar rápido. Vamos lá. Ela fica toda preta. Porque o bicho é preto. É, vai com muita preta. Ah, isso aí o que? Pra aguentar, ó. Aqui pra matar a ferrugem. É. Bom, pessoal. Ele já terminou de passar esse produto, ó. Pra proteger contra o ferrugem. Nessa lateral. Aqui em cima, ó. Aqui na outra lateral também. E aqui na porta. Não, gente. Aqui é uma... A massa rápida. Essa daqui, né? A massa rápida que a gente tá dando pra poder entupir os buraquinhos que tem. É desreguladado. Os arranhão que a lixadeira deixou. E até o próprio lugar mesmo que o serrui já... Já castigou. Aí tem que dar até pra sair o... Pra não ficar vendo os buracos. Quando for pintar, né? Vou pintar e vai lixar ela. Quando lixar ela vai dar o prime. Pra poder pintar. Aqui, minha gente. Ele colocou uma fita crepe. E colocou esse plástico pra proteger. Quando for pintar. Pra não pintar por dentro. Vamos lá. Aqui é o frame universal. Pra depois desse frame ser lixada. E aí vem... Bora nessa. E aí vem... Aqui nós estamos lixando. Pra poder jogar tinta. Esse último processo de preparação. Acabou aqui. Vamos jogar tinta. O trabalho fica... Tá bom. Fica lisinho pra tinta. Onde sai trabalhar? É profissional. Não. Tempo. Aqui é... Finalizando a pintura agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Já terminou o serviço da pintura. Olha como ele deixou. Encosta de junto para ver o brilho. Aí, está vendo? É para encostar perto aqui, olha. Para ver o brilho. Mas, aí, ficou muito bom o serviço dele, olha. As laterais, pessoal. Embaixo. Olha o acabamento, está vendo? O importante também é o acabamento. Está vendo o serviço? Não tem um acabamento bom? Mas, esse daqui está muito bom, viu? Quem que tiver interesse, pessoal, tiver uma geladeira assim, pessoal que mora aqui pela região, quiser chamar, coloque aí nos comentários, que eu passo o recado para ele, viu? Aí, olha. Agora, amanhã, ele vai vir... Para colocar a porta, né, Simacido? Sim. Colocar já funcionando. Colocar a porta, não vai vir gelar. É. Porque ficar sem a água gelada, né? Aí, olha, pessoal. Pronto. Amanhã, que vim colocar a porta, aí eu termino de mostrar para vocês. Agora, minha gente, eu vou mostrar a vocês o resultado, como ficou a geladeira. Vocês que acompanharam aí o passo a passo, né, como estava a minha geladeira. Aí, olha, pessoal, como ficou a lateral. A geladeira ficou novinha, novinha. Nem parece que é aquela. Olha a porta da geladeira. Olha como é que está. Olha a outra lateral, gente. É um trabalho muito defeito. E a geladeira ficou nova, 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 nova. Nem parece que era aquela geladeira. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau!